E aí chapinhas, como é que vocês estão? Tudo certinho com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Onde a gente tá aqui chapinha? Mad Max, olha só, lembra do último episódio que a gente fez? Foi a primeira missão na verdade, meu jogo começou a bugar, eu não consegui jogar ele de novo, por isso que eu não continuei a série aquela vez. Agora eu resolvi o problema, vamos continuar aquela série, já fiz o início de novo, que é a primeira missãozinha, pra gente não ter que fazer a missão tudo aqui no vídeo de novo, vamos lá, acho que é a segunda missão, a primeira que a gente pega o, a gente acabou o último vídeo na primeira missão, que a gente pega a carroceria do carro, agora vamos lá falar com o mecânico aqui, ver o que ele vai mandar a gente fazer agora, vai pedir a gente pra fazer, vamos lá, vamos ver, aqui ó, Chum Bullet, um arpão, filhão, olha só, fazer o arpão, eu tinha esquecido que é o arpão que ele pede fazer, o trabalho do justiceiro, missão da história, show de bola, olha, tem um monte de sucata aqui, velho, deixa eu pegar isso aqui, pegar isso aqui, olha, ele tá falando pra que a gente vai usar o arpão, velho, ó, tá, tem mais coisas, tem bastante coisa aqui dentro da base, cara, não lembrava que tinha bastante coisa assim dentro da base, não, olha só, deixa eu pegar essas peças de motor aqui, cara, que a gente vai precisar de bastante coisa pra poder fazer os upgrades no carro, né, bicho, a parada tá aqui, velho, ah, tá, vamos ver aqui, beleza, o arpãozinho aqui, mais fácil do que eu esperava, né, não lembrava que era facinho assim, beleza, vamos usar, vamos ver o que a gente vai usar esse arpão, né, ó, se o Corcunda conseguir o arpão vai ser ruim, Corcunda já sacaneou, logo tinha o Bucket, o mecânico, né, peguei a ponta, aí, fião, tá aí, ó, aí, moleque, agora vai aparecer, os upgrades do carro, ó, categoria de arpão, tá, o tanto de upgrade tem, tem quando a gente colocar uns para-choques nervoso, aqui é upgrade de motor, aqui é upgrade de blindagem, escapamento, pneus, suspensão, esse aqui é tipo um turbo, né, impulso, esse aqui é aro, estaca de abordagem, rifle de precisão, arpão, trovão, incinerador lateral, carroceria, velocidade de reparo, tem muita coisa, velho, aqui, é o arpão que a gente precisa fazer agora, vamos lá, a gente já tem, precisa de 15 peças de, falei que a gente ia precisar, cara, de sucata, 15 sucata, a gente tem, beleza, o arpão já tá na mão, fi, beleza, agora tem o primeiro, o primeiro para-choque aqui, né, barra de briga, tem uns para-choques são brabo aqui, cara, eu lembro que tem uns para-chocão maneiro, vamos botar esse aqui, 10 peças, os outros estão tudo bloqueados, né, a maioria das coisas estão bloqueadas ainda, a gente precisa avançar os níveis, né, para desbloquear essas coisas, mas beleza, já desbloqueamos alguma coisa, esse aqui, blindagem, não dá para a gente colocar nenhuma por enquanto, esse aqui tá aparecendo um novo, o que apareceu aqui, esse aqui é tipo decoração para o carro, cara, não tem, não dá para colocar, pô, o que tá aparecendo um novo aqui, se a gente não consegue colocar nada, aí eu vi, hein, tá, beleza, vamos ver, ó, nitro, pegar a peça para botar nitro, ó, moleque, ó, beleza, nós vamos agora atrás do turbo já, fi, ah, moleque, do nitro, na verdade, né, o impulso é o nitro, né, velho, vamos entrar aqui no bichão, vambora, fião, vambora atrás desse nitro, onde é que ele tá, ó, bichão, ó, ele tem um aqui, a gente vai derrubar essas paradas com arpão, velho, agora, vamos ver aqui, beleza, cadê, vamos chegar mais perto, show, vamos dar com arpão aqui logo, ei, caraca, apertei o negócio errado, nem sei que não é um arpão, velho, ah, gastei uma bala, putz, a arma, a bala aqui no começo é tão difícil, cara, de achar, gastei uma bala à toa, vamos pegar o arpão aqui, vamos lá, ei, caraca, puxa, fio, ae, moleque, ah, bicho solta, ó, uma já foi para o saco, a gente precisa de roubar cinco, cinco, não, quatro agora, acho que umas quatro, a sair que eu quero pegar aquela sucata ali, a gente pode deixar a sucata para trás não, fio, pega aí a sucatinha, um ventilador de radiador, vamos embora, vai, fio, consertou, o bom é que quando a gente, toda vez que a gente para com o carro, cara, o Sean Bucket aqui, o mecânico, ele conserta o carro, a vantagem é essa, tem mais dois, eu acho, né, destruir os espantados, vamos naquele lá primeiro, a gente precisa pegar a peça, acho, para construir o nitro, né, fabricar um nitro, botar um nitrozão nesse carro, fio, olha isso aqui, vamos ver isso aqui, vai, do arpão, fio, ei, caraca, a gente quase se tombou no nosso carro, hein, fio, vamos embora, caiu alguma peça aí para nós, alguma peça aí de carro, tem alguma, tem alguma, acho que não, hein, dessa vez não trocou nenhuma peça não, tá, vamos embora, vamos embora lá para o outro, aqui tem primeira pessoa também, olha só, velho, só que esse carro é muito embaçado, velho, de pilotar ele em primeira pessoa, por isso que eu quase não piloto ele, velho, lá nessa areia, velho, é complicado, mas, ó, quando está com o motozão, cara, completo, ó, aí, caraca, o piloto é errado, meu Deus do céu, que tuão dele, velho, tá lá em cima, vamos lá, beleza, esse carro aqui é muito complicado de pilotar ele na primeira pessoa, velho, tá ali em cima, velho, ah, dá para subir por aqui, beleza, e, caraca, eita, essa senhora, velho, estou batendo demais, bicho, vou fazer o seguinte, será que dá para a gente pular aqui, velho, eu já vou, já, ah, não tem um lugar ali para a gente lutear, velho, acho que tem coisa ali, tá, vamos derrubar esse aqui o primeiro, puxa, puxa, vai, 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 vião, caraca, esse aqui deu trabalho, hein, ei moleque, derrubame, show, esse aqui vem peça, vai, eu vou ver esse troço aí, show, vou pegar a pecinha aqui que eu já estou vendo uns container lá, Deve ter coisa ali, velho Calma, vamos pegar aqui Calma aí, Chumbugged Tem mais coisa aqui, acho que agora a gente vai lá, né, examinar o acampamento do ponto de observação Tá, acho que a gente vai entrar na primeira base dos caras ali, cara Vai invadir, fazer a primeira invasão lá pra poder pegar as coisas Primeiro deixa eu ver esses containers aqui, se tem alguma coisa de útil ali, velho Às vezes tem, né, deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho Os containers aqui geralmente tem peça, tem coisas de sucata, tem essas coisas, hum, tem um maluco ali, ó Deixa eu arrebentar aí na pancada logo, pegar a sucata que tiver aqui, que a gente vai lá na missão, velho Toma Toma, filha, só dá você aqui Aí você deu mole Ei, caraca, nossa senhora O cara saiu do nada, filho, deu um cachação, velho Toma Pelas costas não, vagabundo Acerta pelas costas não, safado Toma Não vou gastar minha faca com você não, filho Tem uma faquinha aqui que você dá uma facada a ele, mas ele é muito fraquinho pra gastar a faca com ele, velho Tá bom, só tinha vocês três Deu nem pro cheiro, filho, não deu nem pro começo Vamos pegar aqui Tem mais um escondido em algum lugar Vamos ver onde é que ela tá Deve tá aqui dentro Aqui, ó Show de bola Ó o banheiro dos caras, velho Isso aqui é um banheiro, eu acho, né? Tem um monte de mosca aqui, velho Nossa senhora, velho Esse jogo é muito sinistro, bicho Vambora, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, velho Acho que não, né? Tá, vamos sair fora Tem mais nada aqui, não Só tinha isso mesmo Vambora Vamos lá no ponto de observação Ver qual é desse lugar aí que o mecânico tá falando Vambora, filho Esse carrinho, bicho Ele vai, olha só, hein Repara bem como esse carro tá agora, filho Pra você ver como é que ele vai ficar top, irmão Esse carro fica muito massa Quando ele tá todo mexido, velho Ele fica muito top Epa, não passa nessa rampa não, filho Passa não que A gente vai cair Só se a gente for direto, cara Senão a gente vai dar muito dano nesse carro Beleza, vambora Acho que é aqui pra cima É O que é o propósito desses campos? O acampamento aqui de alguns malucos Ah, não Aqui a gente vai olhar o acampamento daqui, né, velho Vamos lá, vamos lá, Chumbunk Vamos lá ver o que você quer me mostrar aqui É o lugar que a gente veio no início, cara No início do primeiro episódio, se você viu No iniciozinho A gente vem aqui olhar, cara É o lugar onde eles levaram o carro do O O O carro lendário O V8 O V8 Então eles levaram pra lá, velho Olha lá Berrador Ele lança a chama no portão Olha lá Ele lança a chama no portão Que a gente vai ter que destruir ele pra entrar Tem um camarada lá que avisa Berrador de guerra O único propósito de um berrador é encorajar e incentivar os ocupantes do acampamento A entrar em frenesi de batalha Uma vez motivados pelo berrador, eles irão se tornar mais perigosos e mais difíceis de matar Elimine o berrador para remover o reforço de guerra É, ele tipo fica tocando, né Ele fica gritando, agitando a parada Ele é o agitador, velho Ih, tem um sniper ali, velho Franco atirador É um sniperzão ali, velho A gente vai ter que derrubar aquela torre primeiro, então Depois Tem que dar um jeito de quebrar aquele lança-chama que tem ali Eu já tô vendo um negócio de gasolina Ele vai ser moleza Vai ser tranquilo a gente fazer isso Eu acho, né Vamos torcer pra isso Vai ser tranquilo Beleza Ó, o perímetro do acampamento geralmente é protegido por várias defesas Quando se aproximar de um acampamento, suas defesas ficaram em alerta Tá, beleza Isso aqui é o primeiro acampamento, vamos lá ver qual é que é, né Pra gente ter uma ideia de como vai ser isso aqui Acho que lá que a gente vai pegar as peças pra fazer o nitro Botar um nitro nesse carro, né E a gente precisa do nitro, velho Nitro é muito importante aqui nesse jogo, né Pra gente poder bater de frente com os outros caras Não deve ser por aqui, filho Passar por estrada não, irmão Meu carro, esse meu carro tem cara de carro que não precisa de estrada, velho Aí, vamos derrubar essa torre Não tem como acertar o cara Tem, acerta ele, vai Aê, moleque Tchau, filho Vem pra cá, filho Vem pra cá Aê, moleque Acabou Ó o Snipe aí Cadê o Snipe? Atira aí, irmão Uh, não vai atirar não, filho Pô, tô esperando você atirar em mim ali, filho Não deu nem tempo do cara atirar Acho que deu um tiro Deu um tirinho só Vou derrubar a arma dele Deve estar lá em cima E a arma dele geralmente tem bala, velho Derruba esse troço aí Pra não subir ninguém a mais Aí, velho Aí, vai Puxa, puxa, puxa Meu Deus, agora não vai subir mais ninguém lá Não tem mais nada Agora tem esse problema aqui, né Eu acho que dá pra gente Derrubar com arpão também isso aqui, velho Vai, mete o arpão aí Puxa, puxa, puxa Tchau Aê, moleque Agora a gente vai entrar ali, filho Derrubamos, agora não tem mais o lança-chama Agora a gente faz o quê? A gente mete o louco aqui, filho Que nóis é desse, ó Vai, moleque Vai, moleque Entra com tudo aí, filho Vai Eita, pô Pronto Vamos sair logo pra arrebentar esses bichos na porrada Cadê, filho? Ah, ali, ó O maluco já tá ali Ó o berrador aí, ó Eita Ele vai começar a berrar aí, ó Venham para a matança Eu já vou meter uma bala nele Por isso que eu não queria gastar bala, velho Não tem bala, bicho Cadê a corda que tá segurando ele, velho? Tá ali embaixo, calma Caralho, seu Sai, vagabundo Se eu não conseguisse Tem porrada em cada um, calma Tem soco pra todo mundo, filho Aí, caraca Acertou o vagabundo Toma Ah, mas só vocês, filho Vai dar nem pro começo Caraca, o cara me acertou de novo, velho Agora sobrou só você Tchau É, moleque Pouquinha Aqui deu bom Agora somos só você e eu É, irmão E aí? E agora, filho? Você tá pendurado aí no alto E aí? Como é que a gente vai fazer agora? Ele vai falar alguma coisa Quer ver? Ele chorar? Tem uns Tem uns caras desse que chora, velho Fala, não me derruba, não Não sei o que Começa a chorar mingar Esse aqui não vai ter pra ele, não, filho Olha o que vai acontecer com ele Vou derrubar a corda que segura ele, ó Tchau, filhão Era um abraço Tchau você, vambora Ó, o Black on Black já era Eles deixaram nada Desmontaram o meu carro, velho Depenaram o meu carro Aí é tenso Já era aquele carro top, filho Do Mad Max Agora a gente vai ter que construir Esse aí O mecânico vai ter que construir um pra nós, né Relíquia Virar Max Nós sentimos sua falta Volte logo Era a foto que tava no Era a foto que tava no No carro, velho Essa foto aqui Ah, estamos com saudade Volte logo Aí é o osso, hein É a filha dele A esposa e a filha dele, eu acho Eu vou Vou voltar um dia Coitado, o cara tá loucaço O cara ficou doido O mundo aqui O apocalipse deixou ele maluco Cara, ficou doidinho Tá, beleza Agora pra onde a gente vai Tá, apontando aqui Pro lado de lá Ah, uma portinha aqui Tá, beleza Vamos arrombar essa Porqueira aqui Mete o bico, filho Aê, moleque Mas é desse Cadê? O cara é desfaqueador Vem, fião Vem Ota, sai fora, filho Olha o cara da peixeira, velho O cara veio dando peixeirada Sai, filho Toma Sai, sai O cara da peixeira aí, filho Sai Esse da peixeira Ele é doido, filho Pode deixar ele pegar você não Senão ele Mete a peixeira, filho Ó O bicho é bom na esquiva, hein Ó Ei, caraca Ele lascou, hein Caraca, o dano que ele deu, velho Calma, vagabundo Sai Toma Só pelas costas Esse é o brabão mesmo Esse é o brabão mesmo Então Toma, filho Já era o brabão Dá essa faca pra cá Vai esfaquear ninguém mais não Tempestade de areia Agora deu ruim, hein Pega a faca, filho Não dá pra pegar, não? Tempestade de areia, filho Tô bravo, hein Tô bravo Calma aí, ligão aí A gente tem que atravessar isso aqui Ih, caraca Tá dando raio aqui, velho Meu Deus do céu Passa voada aqui, filho Passa voada aqui, velho Vai dar ruim, vai dar ruim Ih, caraca Vai, 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 vai Nossa, bicho Rapaz, eu não lembrava desses raios nesse jogo não, filho Sai daí, filho Caraca, eu não lembrava que tempestade de areia dava raio assim não, bicho Você tá é doido, irmão É baixo aqui, dá pra pular? Vou descer por escada não, filho Pula aí, aí Deu bom Pelo menos aqui embaixo a gente tá fora da tempestade, velho Deu bom, deu bom Vamos descer mais Vamos pular, pula, vai Caraca, os caras tão debaixo, dentro da caverna, velho Pega aí, pega, pega a peça Pega a peça que a gente vai precisar de peça Vamos lá, vamos ver se é aqui O que você quer? O tempo se construiu para isso, vanderer Seu caminho, pelo menos crooked, tem levado você direto a aqui Nosso trabalho, o seu e o meu, vai começar logo a começar Vem me encontrar quando seu espírito está pronto Vamos te achar onde, filho Eu sei lá onde você tá As ideias do cara E me achar como se o seu espírito estiver pronto Mano, não sei onde você tá, velho Como é que eu vou saber, filho Destruir a bomba de óleo Tá, o cara é um cara cheio do mistério ali, filho Camarada, cheio do mistério Vem me encontrar quando você estiver pronto Vamos sair do lado, do outro lado Ah, tá Max aumentará a fúria quando estiver em combate a pé Quando acumular fúria o bastante Max entrará em um modo de fúria No qual todos os seus golpes se tornarão mais poderosos E é bom, hein, vi Ah, eu gostei, hein Max permanecerá no modo de fúria por tempo limitado Ou até que todos os inimigos próximos estejam derrotados Show de bola Vamos ver se a gente pega esse estado de fúria Caraca, o cara me acertou, velho Toma Ei, caraca, bicho Caraca, tem muita gente que tá me descendo o cacete aqui, velho Calma aí, calma aí Sai, vagabundo Vem, vem Aí Toma, vagabundo Aí, moleque Aqui, ó Tem um de cada vez, vai ter porrada pra todo mundo Vai ter um de cada vez Nossa, o cara chegou a virar uma cambalhota ali Ah, moleque, tá achando que eu sou otário, filho Você vai me dar porrada assim, de graça Toma Agora você vem Corre não, vagabundo Ai, filho, uma equa Toma Pegando pelas costas, né, seu traíra Toma, agora você vai Porqueira Só acertando pelas costas, irmão Vai dar uma bicuda nele, não tem como não Vagabundo Já era, não deu nem seção tão fraco Não deu nem pra entrar em Mod Fury, filho Vocês Seus trouxas Todo mundo levou porrada Tá vendo? Porrada pra cada um, filho Cada um levou umas bordoadas na cabeça Até ficar legal das ideias Vamos destruir isso aqui agora Eu quero destruir isso aqui pra gente pegar o que a gente veio pegar Que é o turbo, filho O que a gente precisa, necessário Explosão Tem que explodir isso aqui Vamos ver se tem gasolina Tanquezinho de gasolina Galãozinho de gasolina, né Eu acho que tem um galãozinho de gasolina aqui em algum lugar, velho Precisa achar ele Quando a gente achar ele, joga ali perto, taca fogo e um abraço Olha aqui o que a gente precisava Tá faltando Isso aqui, ó Vai, quebra isso aí, vai Era o último, eu acho Precisa quebrar três aqui Acho que foi, hein Agora a gente precisa achar o combustível Deve estar dentro da cabaninha daquela ali, no mínimo Quer ver? Deixa eu ver se não tá aqui, velho Nossa, esse jogo é muito maneiro, velho Ui, esse jogo é muito antigo, velho Esse jogo eu acho que é de 2015, por aí, velho Esse jogo é muito bom, bicho Esse jogo é muito maneiro, velho A movimentação dele é maneira Os gráficos dele são maneiros E olha que meu computador nem é lá essas coisas, cara Os gráficos dele, você botar no... Acho que aqui tá no médio, cara Você botar no ultra O computador roda Mas aí se eu estiver gravando, bicho Dá ruim Por isso que eu tinha que baixar o gráfico dele Tá maneiro ainda o gráfico, cara Aqui, ó, o combustível aqui O gráfico tá até maneirinho, cara Pra tá no médio, né Vamos lá, vamos explodir esse troço aqui Taca fogo nisso aí, vai Taca fogo Vambora, sai fora, filho Explode Boom Show, filho Consegui no primeiro lugar, já foi, ó Ressaca Acampamento com barbeiro de óleo Desmantelado Destruir bombas de óleo Os aliados agora ocuparão o acampamento Fornecerão entregas regulares de sucata Opa, aí composta, tá vendo Dez sucata A gente só achou seis A gente pode revirar esse lugar aqui Pra gente achar as dez, né Porque tem dez sucatas nesse lugar aqui E a gente só achou seis, cara Deixa eu ver se tem mais algum aqui Ameaça 100% eliminado Beleza, pra cá eles não voltam mais Pra cá esses vagabundos não voltam mais, né Agora a gente dominou esse lugar aqui Show de bola Vamos ver se tem Algum sucata que faz pra gente pegar, velho Esses troços ficam escondidos, geralmente Tá, mas eu não vou enrolar aqui, não Eu vou meter o pé Porque eu quero fazer o nitro do carro A gente precisava de um lugar Eu acho que tem combustível, né Destruir isso aqui pra poder pegar o combustível dez, né Pra gente poder ter combustível pro nitro Combustível de sobra pra fazer o nitro, né Caraca, agora Eu lembro que tem um lugar Sempre tem um lugar mais fácil pra gente descer, cara Agora aqui eu não tô achando esse lugar, não Pra gente descer logo pro final Pro início de onde a gente tava, velho Acho que é por aqui, né Ou não Por aqui, né Olha lá, o carro tá ali, tá vendo Ali marcando verdinho Nosso carro tá ali Ali que é a entrada Eu acho que a gente consegue sair por aqui Não consegue, não Não consegue Ah, tem aqui, ó Achei Um lugarzinho aqui pra gente subir aqui Uma tirolesazinha, ó Uma tirolesazinha aqui Provavelmente tem alguma sucata aqui dentro Quer ver se não tem? É, sabia Mas ainda vai ficar faltando três ainda, né Pra pegar nesse mapa Mas eu não vou procurar agora, não Vambora Vou meter o pé aqui Eu não vou fazer isso agora, não Ae, moleque Vambora Vambora que a gente tem outro Outro corre pra mais urgente agora Depois a gente pega essa sucata aqui Vambora, irmão Ó Tem algo que precisa ser feito A gente precisa voltar Vamos Por que estávamos a nossa obra No magnum opus? Não é para você entender Eu vejo Você tem suas razões segredas Eu vou te seguir Porque eu acho que a dor é favorável, velho O que é que ele quer fazer, velho? O que é que ele quer fazer, velho? Antes Falou que precisa fazer alguma coisa Antes de a gente voltar pra base O que é que você quer fazer? Hum Encontrar-se com o morador Nisso Aquele cara que falou, velho Ó o cara O cara Ah, agora a gente vai onde ele está O cara que falou lá dentro Que a gente precisava Quando a gente tivesse preparado Pra ele falar com ele Espero que tem alguma coisa aqui Calma aí Alguma coisa aí Não tem Tá, vamos encontrar esse cara então Primeiro encontro, né Que ele A gente vai ter com ele Esse camarada de Esse camarada que falou Que ele é o Passei direto Calma aí Falou pra gente encontrar ele Quando a gente estiver preparado, né Se o cara está falando Que quer ir lá O personagem está falando Que quer ir lá Acho que ele Pensa que está preparado, né Então vamos lá E aí, caraca Parece que eu vou na pedra Vamos ver o que se trata isso aqui Fihão Conserta o carro aí Enquanto eu vou lá Vamos lá, vamos ver O mapa desse mundo aqui Ele é aberto Todo aberto Você pode ir pra onde você quiser Claro que agora No nível baixo A gente não consegue ir muito longe Quer ver Eu acho que dá pra mostrar aqui o mapa Ó Onde a gente está aqui 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 é onde a gente estava Aqui é onde a gente está E aqui é o esconderijo Onde a gente Onde já está fazendo o carro, né Aqui tem o restante desse mapa Dessa partezinha do mapa E olha o tamanho dele Olha o tamanho A outra vez que eu joguei ele, cara Eu abri quase todo E eu só fiquei Só não abri essa parte de cima aqui, cara Do mapa Não abri Não cheguei a abrir aqui O pink eye Não abri esse lado de cá Nem a Vila Gasolina, cara Que é o final Eu acho que o final é na Vila Gasolina Eu só abri esse lado aqui, cara Esses dois lados aqui, ó O Gutsch e o Jit Mas enfim Vamos lá Agora eu acho que a gente vai Até o final Vou tentar ir até zerar esse jogo aqui, cara Se ele deixar, né Se ele não bugar no meio do caminho, né Vamos lá Vou tentar zerar ele aqui com vocês, cara Vamos ver o que esse maluco vai falar Before this purpose to you is made Manifest You know nothing of me Look behind you That dune after dune of drifting Half forgotten terrors You flee them always These past phantoms And the madness That crawls inside You've come to Griffith for a reason Deep inside Twisted around horrors From which you run Lies your strength Griffith can help Help you venture down To where you can't go yourself And lay there Your true promise Ixi Passou pelo negócio Na cara do cara Ah, velho aí, ó Ah, agora eu lembrei Isso aqui vai dar as skills, cara As habilidades Esse cara que a gente vem Pra pegar as habilidades, ó Munição Canalização Esse que acho que é fúria, né Melhora a capacidade de Max Permanecer no modo de fúria Por mais tempo Melhora a capacidade de Max De causar mais dano Usando armas corpo a corpo Isso aqui Melhora a capacidade de Max De consumir menos combustível Ao dirigir os veículos Vontade Melhora a capacidade de Max De adquirir mais sucatas Ao saquear Isso aqui é bom, hein Isso aqui é bom Porque a gente vai precisar de muita, cara Pra poder dar o upgrade no carro Isso aqui é uma boa, cara Isso aqui, vamos ver Essência Melhora a capacidade de Max De adquirir mais água Em fonte de água Também é bom Isso aqui Jogamento Usa um token Para aumentar em um O nível de lenda de Max Tá Nível de lenda Dá mais Abre mais A mais possibilidade De De Customização, né Também Tanto no carro Quanto no personagem Se eu não me engano, né Metabolismo Melhora a capacidade de Max De recuperar a vida ao comer É bom também Isso aqui Longevidade Melhora a capacidade de Max Existe ao dano Aumentando a vida máxima Não tem nada de ruim aqui, cara Todos eles são bons Melhora a capacidade de Max De usar armas de corpo a corpo Mais tempo antes que quebrem Tá Esse aqui é o primeiro Até agora Que não é assim Não é muito bom Não, né Não tem muita diferença Melhora a capacidade de Max Se adquirir mais munição Ou saquear Esse aqui é bom Todos eles são Esse aqui eu acho Que são os melhores Melhora mais sucata Agora melhora mais esse aqui Eu acho que esse aqui No início vai ser melhor Que a gente tem pouca munição Isso aqui ou isso aqui De sobrevivência Mais água A gente consegue em casa Esse aqui a gente consegue em casa Acho que esse aqui Vai ser mais top Mais munição Não sei se a gente tem como Botar mais pontos Beleza Dá um enter Que eu quero esse aqui Eu quero munição primeiro Que a gente só consegue carregar Acho que duas ou três Então é pouco demais Beleza Vai lá Já foi Já foi Ou tem que apertar mais Será que tem mais Ah tem mais um ainda Vou colocar na água Beleza Agora sim Beleza Peguei munição Mais sucata E mais água Show de bola Vixe rapaz Situação estranha Que você nunca se encontra aí Irmão O cara jogou um pó Na sua cara Um boa noite cinderela E você acorda de quatro Aí na pedra Não tá bom não Ele vem pro seu lado Levanta irmão Vambora Situação constrangedora Vambora Vamos meter o pé daqui Será que o carro Já deixa eu beber Essa água aqui Qualquer coisa A gente passa em algum lugar Pra encontrar mais água Porque o life tá baixo Se aparecer alguém aqui Agora um daqueles malucos Nós estamos lascados Vambora Vamos meter o pé aqui Vamos voltar Pro carro O maluco tá esperando Nós ali né Aquele lugar Onde eles pegaram Nosso carro Olha os caras passando Lá embaixo Olha lá embaixo Tá vendo Acho que eles vão ver O lugar A destruição Que nós fizemos No lugar lá Talvez eles podem vir Pra cá Vocês virem Não dá nada não Desce o carro Só preciso estar No meu carro Ei doido Cadê Cadê meu carro Filho Ah usar o sinalizador Tinha até esquecido Isso aqui Onde você se perde Do seu carro Às vezes você se perde Do carro E olha Joga o sinalizador Que o maluco Mecânico Vem dirigindo Ele pro seu Aí eu vi alguns caras Desbilhotando Olhando Querendo roubá-lo De nós Tive que levá-lo Pra um lugar seguro É isso Filho O cara é Camarada Não é bobo Não Filho Mecânico Tá ligeiro Mecânico É isso Nós encontramos Como parceiro Top Mecânico Tá ligeiro Acesse o menu De oficina Em qualquer lugar Através do menu Tá Acho que a gente já consegue Colocar a parada O boost O nitro Vamos ver Impulso Aí já dá pra gente liberar Já O mecânico Tá com a gente Ele coloca 35 sucata Tá vendo como é bom A gente ter mais sucata Beleza Agora a gente tá Com o carrinho Mais ou menos Deixa eu ver Que a gente precisa Será que abriu alguma coisa Não abriu mais nada Tá aparecendo um novo Aqui Mas uai O que que abriu de novo Nossa aqui Só que não aparece Parece que abriu novo Mas não Não mostra nada Cadê Não abriu nada Sacanagem é essa Tá Vamos embora Isso aqui Que é o turbo Isso aqui Que ajuda Ajuda a nós Show de bola Testaram o impulso Do nitro Aê moleque Como é que o bicho anda Vamos dar um pulo Ali naquele lugar Para ver se a gente Vai testar Esse nitro Aqui Vai 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 Vamos dar um pulo Naquela rampa Ali Tem duas rampas Na verdade Vamos dar um pulo Nessa daqui Para ver qual é que é Vai 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 Vamos ver agora Agora é a hora Aê cara Olha o mecânico Abra o caos Caio os pedaços Toma Aê pra isso que serve O nitro Toma Nossa errei Esse aqui Foi na Esse aqui Foi na beiradinha Sai 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 Da gabã Freia 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 Sai 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 Calma 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 tem Vamos com a roda dele Vai O carro dele é forte Calma 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 Vem 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 Calma Passa Isso Isso Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Pô Tudo é Vou passar aqui Vai Agora eu quero você Vem atrás Quero acertar ele Não Quero arrancar o carro Fazer o carro dele Em pedaços Calma Vai na roda Vai na roda Caraca Eu tava aqui na frente Não velho Nosso carro tá indo Pro beleleu Rode carro Velho Nosso carro Sai 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 Tu certo aí Mecânico Vai Deu ruim Deu ruim Primeiro negócio Que deu ruim Você é vagabundo Nossa Passou Vem 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 Vai querer me atropelar Ih Caraca Consegui Caraca Vem vagabundo Vem Calma 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 Sai Agora você não vai conseguir Não Calma Acertar no tanto dele Não tá longe demais Calma Deixa eu ver se eu consigo Entrar no carro Consertou o mecânico Vai 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 Mecânico Ei Caraca Quase pegou Nós Entrei Vai Vai Nossa Passou Passou Colado Agora nós vamos pegar ele Calma 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 Mecânico Calma Caraca Que fina É Bicho Bom de volante Sai Sai Agora nós vamos pegar ele Calma 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 Roda 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 Caraca Caraca Bicho Agora ele tá ferrado Agora nós pegamos ele Toma Aqui logo um pedaço do carro dele Vem Vem Sai 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 Costa não Costa não Nossa Nosso carro tá todo arrebentado já Freia 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 Aí Agora eu vou pegar ele pelas costas Agora você se lascou Conseguei Sai Sai Caraca Bicho Cara eu tô deixando Sai Agora você vai Tchau Eu vou estourar ele Toma Caraca Já era Missão concluída Trabalho de justiceiro Top Não deu pra gente quebrar ele Não deu pra gente quebrar ele No 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 turbo Mas a gente conseguiu derrubar ele Show de bola Menu de pausa Que tá falando pra gente mudar a aparência Não tá Não dá ainda né Pra gente mudar muita coisa ainda Tá no comecinho Mas deu bom Olha tem uma gasolina aqui Tem combustível aqui Mas ficou no meio do fogo Não dá pra gente pegar Às vezes dá né Calma aí Caraca Mas é que eu tô tomadão Deixa essa gasolina pra lá Vai vai Vamos pegar aqui só o A peça aqui A gente precisa Segura essa sucata aí Demorou Vambora Deu bom Tá bom mecânico Depois você conserta o restante Vambora Vamos de volta pra base lá Deu bom Quase que o cara derruba nós Quase que estoura o carro Se a gente não tá com esse mecânico aqui É um abraço Vambora Ei caraca Olha só o turbo Olha esse turbo Olha Caraca O carro fica sinistro Beijo com esse turbo Primeira melhoria do carro Já foi feita Vambora Já foi feita Fim Soура Vambora offices Tem